Oiê, fadinhas e alfinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Ana, aqui a gente fala sobre acne adulta. E hoje a gente vai falar sobre tratamentos pontuais para acne, aqueles famosos secativos de espinhas. Será que realmente funcionam na sua pele? Será que realmente vale a pena gastar dinheiro com esse tipo de produto? Ou o que a gente pode usar em vez de um secativo? Ou quando a gente pode preferir um secativo de espinha em vez de um tratamento completo, né? Para o rosto, para a pele do rosto completa. Então vamos lá, esse assunto é muito importante, principalmente para você que tem muitas espinhas no momento ou que tem uma acne recorrente, tá? Que parece que nada resolve, parece que nada funciona. Existem vários, vários produtos no mercado que são secativos de espinhas, ou seja, tratamento pontual. E eu já mostrei alguns para vocês aqui no canal diversas vezes ou lá no meu Instagram, vou deixar meu arroba aqui para vocês me seguirem por lá. E também no vídeo passado vocês devem ter visto que eu recebi alguns tratamentos pontuais, alguns produtinhos para tratar espinhas pontualmente. O que eu quero dizer com pontualmente? De vez em quando aparece uma espinha, por exemplo. Apareceu essa espinha aqui, aí você passa uma pomadinha, um produto em cima dessa espinha apenas. Quando você está fazendo um tratamento para acne, por exemplo, quando você está usando um tretinoína, peróxido de benzoíla, ou antibiótico tópico, algum tipo de pomada, algum tipo de medicamento tópico, você tem que usar no rosto todo, tá? Ou em toda a área afetada pela acne. Não apenas em cima da espinha. Porque você quer ensinar a sua pele a não produzir mais acne. Basicamente é isso. Você quer ensinar a sua pele como um todo. E você tem que lembrar que a sua pele não funciona assim, tipo, pontualmente, sabe? Se sai uma espinha aqui, não é um problema só desse lugar. Mas é um problema da pele como um todo. Poderia sair aqui, como poderia sair aqui, poderia sair aqui. E é por isso que às vezes a gente tem muitas espinhas ao mesmo tempo. A gente tem que ir ensinando a pele a reagir de uma outra maneira, a funcionar de uma outra maneira. E é pra isso que os medicamentos tópicos existem. E quando eu falo medicamento, são produtos como peróxido de benzoíla, a tretinoína, os antibióticos tópicos, ácido zelaico, enfim, esses produtos. E existem outros ácidos, é claro, que também ajudam a desinflamar a pele, a limpar os poros, desobstruir os poros, né? No controle da oleosidade, como o ácido salicílico, enfim. Só que os produtos pontuais, geralmente eles têm uma concentração um pouco mais forte de ácidos. Quando um sérum ou uma pomada pra sua pele pode chegar a ter, não sei, 2% de ácido salicílico, por exemplo, o tratamento pontual vai ter 10%. E é por isso que esse tratamento é pontual e você não pode usar no seu rosto inteiro. Ele é o ácido mais forte pra secar aquela espinha naquele momento. Ele não vai tratar a sua acne, impedir que ela volte a aparecer. Mas o que ele vai fazer é secar aquele pontinho, aquela espinha. Então é por isso que esses produtos existem e você pode utilizar, mas você não pode esperar que eles curem a sua acne. Eles vão te ajudar a secar a acne naquele momento. Agora, se eu já tô fazendo um tratamento contra a acne, se eu já tô usando o peróxido de benzoíla todos os dias ou dias alternados, mas que é um tratamento regular, né? Que você tenha, assim, uma rotina, você precisa usar um tratamento pontual? Provavelmente não e também talvez não seja o mais indicado. Por causa da concentração mesmo de ácido, tá? Se você já tá usando um ácido na pele e aí você coloca um pouco mais por cima naquele que tem naquele produto secativo, você vai poder chegar a irritar ainda mais a sua pele, a danificar a barreira produtora da pele. Realmente não é necessário. Mas no caso, como eu, a minha acne está controlada, o meu tratamento da acne é um tratamento pro controle da acne, realmente produtos que não são tão fortes, mas que ainda contém ácido salicílico, ácido glicólico, que é pra dar aquela segurada na oleosidade, pra que minha pele se mantenha sempre funcionando bem, com os poros desobstruídos e evitando, né, aparecer mais acne. Mas apareceu uma. Posso usar o secativo? Com certeza. Nesse caso, eu acho que é super legal ter em casa essa opção, só que no caso realmente de que você ainda está nessa fase de que tem muita acne aparecendo, que tem sempre acne aparecendo, e você já está fazendo um tratamento, insistir no tratamento antes de querer passar muito secativo na pele e acabar danificando ainda mais a barreira produtora da pele. Espero que tenha ficado bem clara essa parte. Se não ficou clara, deixa aqui nos comentários que eu explico escrevendo de novo, tá bom? Opções de tratamentos pontuais para acne. Eu tenho vários aqui em casa. Alguns são realmente produtos formulados nesse sentido, tá? De apenas colocar um pouquinho em cima de uma espinha, um, dois dias e acabou, e a espinha seca, e seca a vida. E outros são produtos que você pode usar em outro momento como tratamento, mas aí quando a sua acne já está controlada e aparece uma ou outra vez, você pode usar como tratamento tópico. Antes de eu mostrar para vocês quais são, deixe seu like nesse vídeo. Me ajuda bastante a continuar criando conteúdo para vocês. Vou começar falando sobre produtos que você pode usar como tratamento tópico, mas também pode usar como parte do seu tratamento para acne. O primeiro deles é o peróxido de benzoíla. Eu tenho um acinase gel aqui para mostrar para vocês, que é o peróxido de benzoíla 5%. Se você ainda não conhece o peróxido de benzoíla, ou já ouviu falar, mas quer aprender um pouco mais, aprender como usar, tem uma playlist super completa aqui no canal. Vou deixar para vocês nos cards falando tudo sobre o peróxido de benzoíla. Absolutamente tudo. Não está mais usando porque já não tem tanta espinha para tratar, a acne está controlada, apareceu uma espinha, você pode usar como um tratamento pontual nessa espinha, uma espinha, duas espinhas. Pode. Eu acho que, na verdade, é um dos melhores tratamentos pontuais. O peróxido de benzoíla, na minha experiência, seca bem rápido as espinhas, então, às vezes, um ou dois dias de uso e já secou e eu não preciso usar no rosto completo, nesse caso. Outra coisa que eu tenho aqui em casa e que eu gosto bastante e que eu já usei muito lá no começo, quando eu estava realmente com a acne muito, muito ativa, é essa pasta de enxofre. Eu já mostrei algumas vezes aqui no canal e antes eu usava essa pasta de enxofre como uma máscara, tá? Uma, duas vezes na semana eu fazia a máscara de enxofre e ele tem enxofre a 10%. É tipo uma pasta, assim, tipo uma pomada bem grossa que você põe no rosto e depois você retira com água. E quando você tem uma espinha super inflamada, super dolorida, assim, com pus, isso aqui ajuda bastante a limpar essa inflamação, esse pus e a diminuir também a secar a espinha. Então, é algo que antes eu usava como tratamento, fazia parte de um protocolo, né, pra acne fúngica, também vou deixar aqui nos cards pra vocês verem, mas hoje em dia se acontecer de ter uma espinha muito inflamada, muito feia, dolorida, eu prefiro isso aqui antes de testar outra coisa, porque o enxofre ele ajuda bastante a realmente limpar esse pulso, limpar essa inflamação que tá acontecendo aí. Agora um produto que eu já mostrei aqui no canal e um produto nacional, que são praticamente a mesma coisa, tá? É aquele estilo, tem um líquido, aí tem um pozinho embaixo e você pega com um cotonete esse pozinho e aplica em cima da espinha. E aqui a gente tem dessa marca Bye Bye Blemish e eu já mostrei aqui no canal pra vocês alguma vez e a gente tem esse aqui da Oceane que é um lançamento, faz pouco tempo que lançaram e a Oceane mandou pra eu testar. E eu gostei mais do da Oceane, eu acho que esse aqui é muito forte, é muito forte, eu sinto arder quando eu passo em cima da espinha. Ele ajuda bastante, ele é secativo, porém o da Oceane ele também é secativo, ele também é forte, não tô falando que não é forte, ele tem ácido salicílico e tal e esse aqui também, porém o da Oceane eu sinto que ele acalma mais a pele, ele realmente tem essa ação calmante porque ele tem ácido salicílico e calamina, que a calamina é um composto que ajuda a acalmar a pele mesmo e quando você se queima de sol e passa caladril na pele é a mesma coisa e eu sinto que realmente ajuda a diminuir bem a inflamação é uma opção nacional super boa e eu recomendo gente, de verdade então dá pra usar quando você tem uma acne aí ativo. Outro produto nacional que me mandaram pra eu testar esse secativo da Dermage o Seca 3 a promessa dele aqui é primeiros resultados 24 horas assim ele funciona todos funcionam todos funcionam em 24 horas você vê diferença o negócio aqui é você não abusar desse tipo de produto isso vale pra qualquer tratamento de acne você não usar muito você não usar várias vezes ao dia você não apesar de ele falar que você pode aplicar até 3 vezes ao dia eu sempre falo pra vocês menos é mais então aplicou uma vez espera aplica de noite depois de dia não abusa no uso de ácidos principalmente ácidos são mais fortes pro tratamento pontual das espinhas são ácidos mais fortes então funcionar funciona seca mas se você abusar vai te dar o efeito contrário isso serve pra todos os produtos que eu mostrei pra vocês aqui e é isso tratamento pontual de espinha é realmente algo que eu não considero pra quem tá passando por uma fase de acne muito ativa eu acho que você seguir um protocolo um tratamento uma rotina bem regrada ajuda muito mais do que estar sempre passando tratamento pontual em cima das espinhas e eu também queria deixar uma opção pra vocês que é algo que eu faço bastante que eu uso bastante na minha pele que ajuda muito a diminuir a inflamação e a cicatrizar mais rápido a pele no caso de alguma espinha ativa e ajuda bastante quando você por exemplo abusou um pouco do uso de ácidos pra pele abusou um pouco desse tipo de produto a pele ficou muito ressecada formou uma casquinha que é o óleo de squalane eu já falei bastante aqui no canal sobre o óleo de squalane eu vou deixar o link aqui nos cards como sempre pra vocês e eu tenho esse aqui da The Ordinary que eu já mostrei pra vocês diversas vezes aqui no canal quando eu tô com uma espinha assim eu também uso principalmente de na noturna antes de dormir eu uso o óleo de squalane em cima da espinha e ele é ótimo 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 pra ajudar a desinflamar então é uma opção que não é um ácido que não resseca a pele mas que ao contrário ajuda a sua pele a se recuperar mais rápido porque a gente sabe que a espinha é uma inflamação é um machucado da pele então a gente precisa ajudar a nossa pele a cicatrizar também apesar de que os ácidos ajudam a matar bactéria e tal também pode ter um efeito bastante negativo aí de ressecar muito desidratar muito machucar a barreira protetora e é sempre bom mantê-la hidratada tá? o máximo que a gente puder então era isso que eu queria contar pra vocês sobre tratamentos pontuais pra acne espero que tenha te ajudado a entender um pouco melhor como isso funciona e se realmente é a melhor opção pra sua pele agora ou se você deveria insistir mais num tratamento tópico pra pele completa pro rosto completo antes de querer ter aí esse tipo de tratamento pontual né? que eu acho que vale mais a pena pra quem já não sofre tanto com a acne que a acne já não é algo de todos os dias mas sim algo de vez em quando aparece uma ou outra é isso se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve me ajuda bastante a continuar criando conteúdo pra vocês e vocês se tornam automaticamente fadinhas e alfinhos aqui pro canal então é isso muito obrigada por estar aqui e até semana que vem tchau